Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando aqui novamente. Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir pra você dar o like, curtir, comentar. Tá bom? Compartilhar, chegar ao máximo de pessoas possíveis, pra poder ajudar também pessoas que estejam na mesma situação, tá? Estamos aqui hoje em São Mateus, mais bem dizer, aqui na frente da Super Prefeitura de São Mateus, que é um local que a gente deixa nos nossos ofícios, faz ajuda aqui da comunidade em torno, tá? Eu vim contar aqui pra vocês, até mesmo comentar um assunto muito importante, que eu, a minha equipe, a gente sempre vê isso, tanto eu quanto o Lourivaldo, a gente sempre vê esse problema, a gente até fala que é um problema até mesmo de administração, não das pessoas, mas sim do sistema, tá? A gente sabe, a gente não critica as pessoas que estão, a gente sabe que o sistema tem uma defasagem muito grande, tá? Só pra vocês entenderem, gente, vocês sabem o que faz de fato um assessor parlamentar? Um assessor, quando eu falo assim, um assessor de um vereador, um assessor do prefeito, seu prefeito, de regiões, etc. Só pra vocês poderem entender, tá, gente? Hoje, cada vereador, vereador de São Paulo, eles têm direito a 18 assessores hoje, tá? 18 assessores. Tem vereadores que falam assim, ah, pra que eu vou ter 18 pessoas, sendo que com 5 eu faço o meu trabalho? Ah, porque a gente vai economizar o dinheiro público. Meu querido, minha querida, não vai economizar o dinheiro público. Existe uma coisa chamada orçamento. Dia 1 de janeiro, o orçamento de tudo de São Paulo já está feito. O cara tem direito a 18 assessores. Só que o cara só contratou 5. O que vai acontecer com esse dinheiro que sobrou? Ele vai economizar? Ele não vai economizar. Ele vai voltar pro caixa no ano que vem pra fazer uma outra coisa. Que foi destinada pra aquilo, porque as pessoas já sabem que aquele orçamento é pra fazer isso. Agora, vamos lá. Qual a diferença de eu ter 5 assessores e ter 18 assessores? Vou te explicar uma coisa bem importante que não existe hoje na Câmara dos Vereadores isso. nenhuma sua prefeitura, nem a prefeitura de São Paulo de fato, tá? Só pra vocês entenderem, deixar bem claro. Se eu tenho 5 assessores, eu só vou cobrir a parte administrativa do meu trabalho, certo? Só que o vereador, ele não é a parte administrativa. Vamos supor que eu seja um vereador e eu tenho direito a 18 assessores, certo? Eu vou contratar os 18 assessores, sabe por quê? São Paulo não se debaseia ou uma coisa do gê em nenhum bairro. São Paulo é enorme, cara. É a maior metrópolis do Brasil. Vamos dizer assim, é o maior PIB do Brasil. É a nossa cidade de São Paulo, certo? Eu tô falando só na região metropolitana. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Só essa parte, gente. Só essa parte. Aí não é muito mais simples eu pegar aqui. Vou contratar as 18 pessoas. Vou contratar um engenheiro pra ficar dentro do meu gabinete. Vou contratar pelo menos 10 pessoas de campo. O que é a pessoa de campo? É a pessoa que vai trazer o problema pro vereador resolver. Gente, não tem mais isso hoje. Bom exemplo, nós somos assessores do público. Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui de ofício. Isso aqui é o trabalho de duas semanas. Duas semanas apenas, tá? Tudo com número de 100, ó. Tudo com número de 100. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Hoje não existe assessores que façam o trabalho que a gente faz. Ou um ou dois, que eu vou citar o exemplo já já pra vocês conhecerem, que são pessoas que a gente conhece do nosso âmbito, tá? Que um é o Valdir Sampel, que é assessor do Sidner Cruz, faz um trabalho similar ou melhor do que o da gente também, tá? E o Luiz, que é o assessor da Jussara também, que são dois vereadores, né? Tanto o Sidner Cruz quanto a Jussara. Então, essas pessoas têm pessoas que façam um trabalho desse, tá? Só que você concorda comigo que a gente tá falando de 55 vereadores, certo? Se eu tivesse hoje, se eu tivesse hoje, ser um vereador, eu tivesse a... vai conseguir se me candidatar e me eleger pra um cargo desse público hoje, o que eu faria? Contrataria um time de 18 pessoas, um engenheiro, um advogado, 10 campos de rua e a parte administrativa junto comigo. Pra quê? Só pra vocês entenderem. 10 pessoas eu ia dividir sobre São Paulo. Eu não ia deixar, não, vai ficar só no bairro, só no centro. Só em teu lugar, só na leste, não. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Oeste. Eles iriam ter uma meta, isso daqui por dia, ó, de ofícios, com número de 100. Pra quê? Pra eu conseguir, e vai isso pro meu gabinete, o meu engenheiro fazer uma pré-obra, fazer uma análise pra ver o que aconteceria se a gente conseguisse fazer uma obra ali, deixar esse projeto pronto, junto com o CEI, junto com o protopólio, junto com o processo, e junto com o que o meu engenheiro fizesse, eu ia entregar isso, tanto pro prefeito, tanto pra CIURB. Olha o tempo que eu ia economizar em uma obra pra ser feita, certo? Mas infelizmente, infelizmente, as pessoas ou pensam nelas mesmo, ou falam que pensam nos outros, porque estão economizando dinheiro, alguma coisa do jeito, e não é dessa forma, gente. Não é. Falta administração, falta organização, pra nossa São Paulo poder andar. Agora coloca comigo, 18 assessores, um engenheiro, um advogado, 10 campos de rua, e o restante administrativo. Você acha que quantas demandas disso daqui, por semana, de trabalho, não teria? Coloca pra mim, pra vocês verem. Não, só pra vocês entenderem, tá? Então, assim, o que eu tô falando aqui hoje é uma coisa que é pra se pensar, tá? A nossa gestão, infelizmente, ela não tem uma administração correta, e ela também não tem uma organização que poderia ser válida. Então, gente, de verdade, a gente aqui, eu desafio, eu desafio, qualquer vereador de São Paulo, de Mauá, de qualquer lugar do Brasil, me mostrar isso daqui, ter tudo isso daqui de trabalho protocolado em menos de duas semanas. Eu desafio, você que tá assistindo esse vídeo, que você conhece alguém, ó, o fulano falou que tem mais trabalho que você que foi eleito. E a gente tem, e a gente não é político. A gente trabalha pra você que tá assistindo esse vídeo, pra você entender a diferença, tá? Porque o vereador, ele não faz a obra, mas o vereador, ele cobra a obra, certo? Agora, se eu sou um vereador e eu tenho um engenheiro que faça já um projeto e eu entregue isso pro prefeito, pra CIURB, que é responsável pelas obras, tá? Com o projeto feito, eu estou cobrando de uma forma mais correta possível. eu não estou chegando e mandando um ofício perguntando da obra. Eu estou mandando pra ele uma obra que pode ser feita, já está escrita, projeto aprovado, assinado pelo engenheiro, eu tô perguntando pra eles. O Estado tem dinheiro, tá, gente, pra poder fazer a obra? Ó, eu preciso que faça essa obra, um exemplo, na Zona Sul, porque esse rio aqui está isso e isso e isso aqui, ó. Aqui está o projeto todo desenhado e todo feito, número de processo que a gente iniciou, está tudo aqui. Só preciso que vocês façam. De quem seria a culpa? De quem não fizesse? Seria tanto da prefeitura ou da CIURB. Do vereador não seria mais. Mas os vereadores hoje, o que eles querem fazer? Ah, vai ter um compromisso, vai ter um coquetel, não sei aonde, vai ter não sei o que. Os caras só querem saber de compromisso, trabalhar, que é bom nada, gente, isso que me revolta. Eu tenho aí, não, e outra observação, tem alguns vereadores que fazem um trabalho excepcional, eu não vou mentir, cara. Com exemplo, o Felipe Franque era vereador, agora que está assistindo algo. Pô, o cara até hoje está na rua entregando o projeto, porque ele faz exatamente o que eu estou te falando. Faz o ofício, protocola o projeto, entrega para quem vai fazer, é isso. Agora o vereador, porque assim, hoje, gente, só para vocês entenderem, os vereadores aí não querem saber de você que está assistindo. Eles querem saber de brigar entre um e o outro, de direita, de esquerda. Ah, porque o fulano é da direita, o fulano é da esquerda, meus amigos, eu, de verdade, eu quero que se lasque a direita e a esquerda. Eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo, cara. Você que é o importante para a gente, não é a direita, não é a esquerda, não é o Bolsonaro, não é o Lula, eu não quero saber disso, eu quero saber de quem faz, quem fez alguma coisa, quem quer ter a mudança para vocês. Mas não, pessoal, não, porque o fulano, porque o fulano, é muito mais fácil você acusar uma pessoa do que você fazer alguma coisa de bem para as pessoas. Então hoje virou isso daí, joguinho político, que aí fica falando mal do outro, que não sei o que é isso e aquilo, mas a população que precisa ser assistida não está sendo assistida. Isso é que me revolta, gente. Então assim, esse vídeo eu vou encaminhar assim para os vereadores para eles pensarem nessa ideia aí que eu estou passando para vocês, que não é uma ideia ruim, seria muito interessante, agilizaria o processo em torno de seis a sete meses, tá? Referente a uma obra, tá bom? Isso deixaria muito bem claro que a gestão, ela funciona, ela só precisa ter organização. É só isso, gente. Então assim, mais uma vez, desafio, se tiver algum vereador aí de São Paulo, do Brasil, que tenha feito mais do que a gente de ofícios protocolados com número de processo em duas semanas, eu desafio, se acontecer, eu quero que você apareça aqui e fale comigo, porque eu acho tecnicamente impossível isso acontecer. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, dê o like, curte, compartilha e lembre-se, gente, eu vou explicar direitos e deveres de todos os cargos públicos de São Paulo para vocês no próximo vídeo. Lembre-se, vereador não faz obra, mas ele cobra a obra, ele cobra a obra as pessoas responsáveis, então assim, se os vereadores se organizarem dessa forma que eu estou falando para vocês aqui, eu duvido muito uma obra demorar mais de dois ou três meses para acontecer, tá bom, gente? Então, obrigado, até o próximo vídeo e vamos para cima! Tchau!